Gente, morar em chácara é muito bom, mas dá uma olhada na cortina, aquele negócio preto é uma cobra. Não, eu tenho medo. Como é que nós vamos fazer para tirar isso? É a cabeça dela aí? É a cabeça? Eu acho que se você levantar a cortina, ela vai cair. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Mexeu. Ai do céu, o tamanho dessa cobra? Eu acho que isso é... Eu acho que era jibóia depois do outro, porque ela estava correndo. Gente, bom dia. Olha a surpresa que a gente teve em casa hoje. Olha essa cobra. Ai, eu estava na cortina. E não é jibóia. Amor, dá licença, dá licença. Ela veio na sua direção.